Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma receitinha bem fácil de fazer um almoço de praia. Então vamos lá, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhe com seus amigos, beleza? Então pessoal, é para a gente temperar esse filézinho aqui de peixe, você vai usar o limão, tá? Você pode colocar o limãozinho, que eu já vou temperar agora, só. Passa o limãozinho no peixe, vou colocar esses três aqui, aí vocês vão colocar um orégano, porque eu como orégano em tudo, tá? Só não na sobremesa, mas não resta. Pimentinho é calabresa, para quem gosta, tá? Quem não gosta, aí eu coloco. Tempero é a gosto. E um salzinho. Eu uso sal rosa, mas você pode usar aí o sal que você tiver. E eu vou passar ele somente no trigo. Ó, vocês vão fazer do outro lado a mesma coisa que vocês fizeram aqui, desse lado, entendeu? E não tem segredo, porque vocês vão colocar, passar aqui no trigo. Bem passadinho, ó. Deixa bem sequinho. Ó, fica assim, ó. Passadinho dos dois lados. Vai fazer isso em todos os peixinhos. Vamos lá. Ó, pessoal, vamos colocar aqui um pouquinho de óleo de oliva. Agora, eu vou ligar o fogo. Aqui. Aqui, eu vou colocar dois dentinhos de alho amassado, tá? Ó, deu uma fritadinha no alho, vamos colocar meia cebola média. Deixa eu dar uma fritadinha. Hum, gente, o cheirinho tá uma delícia. Vai ter tempero, é tudo de bom, né? Ó. Bem. Se vocês não gostam de alho ou cebola, daí não coloca, tá? Coloca o que vocês gostam aí. Aí, vou deixar bem douradinha. Eu cortei dois tomates pequenos. Se tiver um tomate grandão, pode ser só um, tá? Aí. Ó, tem que ficar ficando douradinha a minha cebola. Aí, a gente vai colocar o tomate. Deixa eu cozinhar bem o tomatinho aqui agora. Ó, pessoal. Então, aqui, como a gente tá na praia fazendo esse almocinho, eu tô fazendo um arrozinho aqui pra acompanhar, né? E a musiquinha do fundo aí é o vizinho que tá escutando. Então, eu não tenho como pedir pro vizinho desligar o rádio dele. Então, vamos aí, né? É isso aí. Vamos fazer um arroz. Delícia pra acompanhar o nosso molho. Ó, pessoal. Quando tiver, assim, o molho mais sequinho, você vai colocar, vai colocar o pimentão. Meio pimentão cortadinho. Esse pimentão tem uma cor estranha aqui, ó. Comprei aqui na praia, bem doido, né? Mas pode ser a cor que vocês quiserem, ó, pimentão. Coloquei um pouquinho só. Vou colocar um pouquinho de milho. Milho de lata ou milho cozido na hora. Vocês querem ver qual milho vocês vão usar aí. Mas se não gostar de milho, não coloca milho. Ó, aqui. Vocês vão colocar um pouquinho de molho já pronto, né? Aí, vocês podem colocar da marca que vocês são acostumados a usar em casa. Olha. Então, a gente vai colocar agora o salzinho. O que eu acho? Salzinho. Não precisa colocar muito sal, né? Porque depois a gente vê se tá bom. O salzinho é uma delícia. Olha como tá ficando bonito já. Aqui, a quantidade de camarão, daí depende quanto que vocês querem colocar. Se gosta com bastante camarão ou um pouco. Aqui eu comprei 10 reais de camarão. Olha, eu acredito que tem umas 300 gramas aqui, ó. De camarãozinho. Camarão branco esse daqui, tá? Então, a gente vai colocar esse camarão aqui. Tá limpinho, lavei. E vamos deixar cozinhar. Ó, agora a gente vai deixar aqui cozinhar um pouquinho. Por um pouquinho de água. E deixar dar uma... Tipo, ficar bem cozidinho o camarão. Porque tá meio rápido, né? Camarão não dá pra deixar muito, senão ele fica borrachudo. Ó, pessoal. Quando o camarão tiver assim, rosadinho, o molhinho, eu gosto do molho mais grosso, tá? E meu marido também. Então, aqui eu coloco amido de milho. Uma colher. Mistura um pouquinho de água. Vai colocar aqui no molho. E vai mexer. Olha, vocês estão vendo como já ficando grossinho, ó? Muito gostoso. Vai ficar pra comer com arrozinho branco. É, a gente já vai fritar o peixe, né? Que o filhazinho de peixe já está ali temperadinho e passado no trigo. Tá vendo a diferença do molho com o grossô? Uma delícia. Você tem que fazer aí. E depois, manda pra minha fotinho lá no direct do meu Instagram, Alessa Vale. Que eu vou dar uma olhadinha lá, ver como é que ficou. Vou adorar ver a foto de vocês lá. Pratinho pronto. Ó, olha que delícia. Tá bem grossinho. Vou desligar e vou fritar o peixe. Nessa frigideira aqui, que eu paguei 10 reais aqui no Top 10 Itapuá. Mas ela é bem feinha, sabe, gente? Mas ela fica muito bom pra fritar as coisas. O tamanho dela é ótimo. Então, vamos lá. Ó, o cheiro verde que eu tinha cortado, vou colocar por último lá, tá, gente? Aqui tá o peixinho, ó. O empanadinho, temperado, o filézinho, vamos colocar aqui na frigideira. É, o óleo eu coloquei uns dois dedos mais ou menos de óleo e deixei esquentar. Tá bom aqui, ó. Hoje eu vou colocar o guardanapo ali, deixar tudo certinho pra gente tirar daí da frigideira. Vou mostrar como é que fica certinho pra vocês. Gente, esse é um almoço. Não é demorado pra você fazer aí na praia. Pra você poder ficar com a família, né? Não ficar só no fogão. Ó, pessoal, eu só mudei aqui o lado da panela, que essa daqui o fogo é alto, daí fica melhor pra fritar, tá bom? Ó, pessoal, já tá douradinho. Eu vou virar o queixo e apertar do outro lado. Ó, pessoal, como ficou bem douradinho, então é só passar no trigo e fritar. Eu vou fritar todos aqui, daqui a pouco eu já vou preparar no prato pra vocês verem certinho, ok? Coloca no papel toalha, tá? Ó, pessoal, então agora quase todos os peixes já estão fritos. Pode colocar uns irmãozinhos assim pra dar uma decoradinha, pra dar um charme. Ó, agora a gente vai colocar o cheiro verde, né? Que também dá um toque especial. Eu e meu marido adoramos salsinha, mas as meninas são chatas, não gostam, né? Aí, eu vou, já vou arrumar o prato pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final, ok? Ó, pessoal, tem esses cortadorzinhos aqui, você compra em loja de R$1,99, claro, ele não é R$1,99, mas é um joguinho que vem, tá? Aí você vai colocar, passar óleo de oliva ou margarina, manteiga aí, vai colocar aqui no prato. Aí você vai colocar o arroz aqui dentro. Não sei se quer fazer um almocinho assim, pra agradar, né? Meu marido acha um charme. Então, como eu gosto de agradar, eu vou fazer aqui bem bonitinho pra ele. Coloca bem no cantinho, dá uma apertadinha, tá? Aqui ó, vou colocar bastante. Tem dois arroz fugitivo. Aí, dá uma apertadinha, porque senão, você vai tirar e ele vai cair tudo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha que charme! Vai ficar bem bonitinho. Vou colocar uma salsinha fofa aqui. Já vou mostrar pra vocês o prato completo. Ó pessoal, esse aqui é o resultado de um prato fácil de fazer aqui na praia e delicioso. Vocês vão amar. Olha gente, bem sequinho ficou o peixe e o molho ficou bem grossinho. Façam aí, eu acho que vocês vão adorar. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.